Qual tipo de trabalho é feito dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda, seja ela você presencialmente dentro de um terreiro, ou no auxílio com trabalhos de Umbanda à distância, sempre vai ser um trabalho com uma energia positiva para auxiliar a sua vida, ou a vida de alguém querido por você, ou alguém que seja alvo desse trabalho para uma questão positiva. O que eu quero dizer, é muito comentado que dentro de terreiros de Umbanda se faz trabalho para fazer mal para a vida de alguém. Uma forma bem simples de você identificar se um terreiro é bom ou mal, ele faz trabalho de maldade para a vida de alguém. Isso é minha opinião. Quem faz dentro do seu terreiro é sua responsabilidade. Não me cabe julgar. O que eu estou falando aqui é a forma de trabalho dentro da Umbanda que eu aprendi e estou compartilhando com vocês. Em chão que caboclo, preto velho, pisa para fazer o bem, e erê vem para trabalhar para ajudar, não se faz o mal com entidade alguma. Levando isso em consideração, é feito os mais variados tipos de trabalho, seja presencial ou à distância. O principal trabalho quando é feito presencial é o passo energético e o aconselhamento, que são dois trabalhos essenciais para a sua vida, principalmente quando você chega pela primeira vez dentro de um terreiro de Umbanda. se libere dos seus medos, se libere dos seus, digamos assim, receios, ou daquela cultura que não ajuda você a procurar ajuda. Não ajuda você a procurar ajuda. Essa foi boa, mas é um fato. daquela cultura que você ouviu falar da boca de alguém que ali se faz o mal, ali se faz o bem, dentro de um terreiro de Umbanda sério, que pratica o bem. Onde dentro do passo energético pode ser feito trabalhos de cura, podem ser feitos afastamentos de espíritos obsessores, e também acontece o aconselhamento, onde você recebe instruções que você tem o direito e a livre escolha de seguir ou não para melhorar a sua vida. Nos trabalhos à distância, são as comidas, os ebóis, as oferendas, para que caminhos se abram em questão de prosperidade financeira, em prosperidade amorosa, em curas, e nos mais variados assuntos que você possa estar precisando superar na sua vida. Repito, você, ou alguém querido por você, ou alguém que você queira colocar como alvo de um trabalho abençoado. Até mesmo pessoas que não seguem a Umbanda, e não têm uma fé dentro da Umbanda, são afetadas por esse trabalho. Se o campo de ação dela for muito positivo, facilita muito. Se for muito negativo, atrapalha muito. É uma questão de vibração, onde a energia é feita, e funciona também, não somente com o trabalho, mas também pode ser calculado grosseiramente dessa forma, não somente para os trabalhos de Umbanda, mas também para o poder da oração. Quando você faz a oração para a vida de alguém, essa oração é ouvida pela sua família espiritual, ou para o orixá, ou para o santo a qual você é devota, e é encaminhada uma energia para auxiliar a vida desta pessoa. Da mesma forma é feita com os trabalhos de Umbanda, com a entidade com a qual é trabalhado. Mas eu posso dizer para vocês, um pedido verdadeiro para a vida de alguém, independente dessa pessoa acreditar ou não, dependendo da necessidade da pessoa, dependendo da ação da lei do karma sobre ela, pode ser uma coisa muito auxiliadora. Repito, das mais variadas questões, cura, abertura de caminhos para todos os campos, que é o que eu mais faço, é trabalho de cura e abertura de caminhos. Aqui atrás de mim, tem a foto de um trabalho meu, que eu saí um pouco da frente, que eu fiz, na energia de Oxóssi. São realizados trabalhos e oferendas para todos os orixás, sabendo-se qual a função de cada elemento que é oferecido para fortalecer energeticamente o pedido. É uma oração na prática, uma oração com elementos físicos, que é a criada com o conhecimento ritualístico dentro da Umbanda. E isso se faz muito necessário para aqueles que acreditam e muitas vezes se faz muito necessário para aqueles que não acreditam, principalmente para as pessoas que têm um achismo errado sobre a Umbanda e que estão com suas vidas estagnadas. A vida fica estagnada mediante a falta da religião, a falta da fé, não, mediante as suas ações e atitudes com respeito e carinho a você mesmo e ao seu próximo. A fé, a religião, auxilia muito nesse processo e faz com que você receba mais da sua espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque vocês podem ver ateus, pessoas muito boas, muito capazes, que estão recebendo as bênçãos da espiritualidade sem nem acreditar nele. Dentro da forma de Umbanda, o trabalho de Umbanda, o aconselhamento, o pé no chão dentro de um terreiro, os trabalhos, as comidas feitas, tudo é feito para auxiliar no seu processo de evolução e fazer com que você tenha uma vida melhor e mais digna dentro aqui na sua caminhada na matéria. Vamos quebrar todo o achismo, toda cultura negativa que existe quando você vê um trabalho feito. Dentro da minha cultura, dentro da cultura de Umbanda que eu aprendi e estou compartilhando aqui com vocês, nós não sujamos um ponto de força de uma entidade, seja ela praia, seja ela em cruza, seja ela mata ou qualquer outro. O trabalho de Umbanda da forma que eu realizo, eu utilizo todos os processos ritualísticos, toda a comida, tudo que eu for utilizar, tendo feito isso, eu faço descarte do lixo. Por quê? A partir do momento que eu ofereci uma energia de elementos físicos, essa energia foi trabalhada e enviada para o familiar espiritual com que eu estou trabalhando. Aquilo que ficou aqui na matéria, ele já perdeu essa energia que foi enviada. Então eu posso descartá-lo normalmente. salvo quando eu recebo a orientação para descarregar em algum lugar. E isso é muito raro, porque eu fiz questão de ter a minha tronqueira e o meu altar bem firmados. Isso acontece principalmente com trabalhos de descarrego e troca energética quanto a uma questão de doenças. Mas para você que está começando no seu processo, você que não tem ainda uma vivência dentro da Umbanda, a sua família espiritual sabe o que é melhor para você dentro do seu caminho. E nesse princípio de caminhada, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Fazendo o melhor com aquilo que você tem. E em verdade, quebrando pensamentos negativos, isso já vai ser uma grande coisa para você. Então, você tem fé? Você está começando a estudar? Está começando a aprender? Acenda a sua vela dentro de casa para os orixás sem medo. Acenda a sua vela fora de casa do seu Exu e Pombogiras sem medo. Aqui no canal eu explico como cultuar os orixás e como cultuar a Exu, orixá e falangeiros na live 16 e na live 17. O link delas vai estar aqui na descrição. Espero estar sendo auxiliador com esse conteúdo que é para responder com simplicidade e de forma bem direta algumas questões que eu tenho recebido e que são muito cotidianas na vida de algumas pessoas. Estou terminando o vídeo agora. Espero ter ajudado. Não esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Se você gostou do conteúdo que está sendo passado aqui, compartilhe esse vídeo. Ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Aqui também do lado tem o nosso Pix, o QR Code do nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.